Se vai fazer obras em casa, sabia que pode ter descontos nos impostos? A reabilitação de imóveis pode ter benefícios fiscais. Regra geral, aplicam-se a imóveis situados em áreas de reabilitação urbana, também conhecidas como ARU. Sabia que a mão de obra está sujeita a um IVA reduzido de 6%? O mesmo não acontece com os materiais. Aqui pode contar com um IVA normal a 23%, exceto se representarem um valor menor ou igual a 20% do custo total da obra. A despesa com a reabilitação de imóveis também pode ter um desconto no IRS. Pode deduzir essas despesas em 30% até ao limite de 500€ se o imóvel estiver localizado numa ARU. Nos rendimentos perdiais também vai poder deduzir o IVA com as despesas pagas com obras de manutenção e reabilitação nos imóveis para arrendamento, desde que realizadas durante os dois anos anteriores ao início do contrato. No que toca ao IRS, no caso dos imóveis que tenham sido vendidos após obras de reabilitação e que se localizam numa ARU, as mais-valias podem ter uma taxa de tributação autónoma de 5%. O mesmo pode acontecer com os rendimentos perdiais. No caso de um imóvel ter mais de 30 anos ou estiver localizado numa ARU, pode ficar isento do pagamento de IMI durante 3 anos depois da conclusão das obras. Também existe uma isenção para o IMT, mas para isso tem de cumprir um dos seguintes requisitos. Iniciar as obras no prazo de 3 anos a contar da compra ou, se o imóvel já estiver reabilitado, ser para habitação própria e permanente.